12 horas e 18 minutos, a gente vai trazendo informações pra você, dessa vez vem lá de saúde. Hoje pela manhã cerca de 100 técnicos de enfermagem do Hospital e Pronto Socorro da Zona Norte cruzaram os braços em protesto. Eles reclamam seis meses de salários atrasados. É pra acabar, né? Valdir Adriano esteve lá e traz as informações. Valdir. Pois é, Márcia. Pelo menos 160 técnicos de enfermagem aqui do Hospital e Pronto Socorro da Zona Norte, o antigo Delfina Aziz, estão sem receber. Pelo menos três meses. Essas são informações repassadas pelo sindicato. Nós vamos conversar agora com uma das diretoras do sindicato. São três meses por essa empresa de agora e outros três meses pela empresa anterior que foi contratada pelo governo. Ou seja, são seis meses de atraso. Seis meses de atraso. Três meses pela empresa Queiroz, que estava aqui no Delfina, que nós viemos fazer uma inspeção e detectamos que ela não assinava a carteira do trabalhador. Ela pagava avulso e levamos ao conhecimento do Ministério Público. Então essa empresa saiu e entrou a Nancy. Só que a Nancy é uma empresa que não é de hoje que atrasa o pagamento dos trabalhadores. Todos os trabalhadores que prestam serviço para essa empresa no 28 de agosto, Adriano Jorge, Delfina, São Francisco Mendes e Tropical, todos eles atrasam o pagamento. E aqui a Nancy está com três meses. Como você falou, três meses da Queiroz, mais três da Nancy. Mais três da Nancy são seis. E assim, também a empresa Amazon Clinical está também com pagamento atrasado dos funcionários lá da limpeza do Geraldo da Rocha. Sete meses, meu amigo. Um absurdo. Então isso vem acontecendo constantemente. Queria pedir encarecidamente que o nosso governador tomasse providência em relação a essas empresas. Que tire essas empresas que não estão honrando com compromisso e coloque uma empresa que honre com compromisso, que nos pague. Porque nós somos mãe e pai de famílias. Nós precisamos levar o alimento da nossa casa. E infelizmente isso não está acontecendo. É muito triste a gente ter que estar aqui arriscando nossas vidas para brigar por um direito que é nosso, por um salário que é nosso. Nós trabalhamos, todo trabalhador é digno do seu salário. Nós temos direito de receber. A situação está difícil. Inclusive aqui nas primeiras horas da manhã, na Avenida Torquato Tapajós, os próprios funcionários aí, os servidores dessa empresa, a NURSE, estão obstruindo aqui esse trecho da Avenida Torquato Tapajós no sentido bairro. E aqui o trânsito fica caótico aqui pela parte da manhã por conta dessa manifestação. Eles que reivindicam o atraso. Eles estão com atraso no salário pelo menos três meses por essa empresa que foi contratada agora a partir de abril. E agora também pelos três meses anteriores da antiga concessionária, a antiga prestadora de serviço. Agora tem sido difícil para vocês lidar com esse tipo de situação, esse atraso constante. Bastante. Tem sido bastante difícil porque nós temos família, nossas necessidades, né? Filho pequeno, tudo mora o alugado e o salário dois meses atrasado. Desse jeito não dá. Está muito difícil nossa situação. Não só a minha como todos os colegas que estamos aqui. Como é que vocês têm feito com relação ao atraso? Como é que vocês têm lidado com as contas de casa? Estamos deixando sempre atrasadas. Não sabemos como vamos pagar porque os juros vão vir, mas eles não vão nos pagar com os juros. A situação está difícil aqui na Avenida Torquato Tapajós por conta dessa manifestação. Enquanto isso, eles continuam a reivindicação aqui na Avenida Torquato Tapajós. Eu volto com você, Márcia. Bom dia, Adriano. Eu não sei se a empresa NURSE, que a gente está vendo aí, NURSE, né? Assumiu o passivo da Queiroz. Eles estão reclamando porque o que acontece? A empresa Queiroz prestava serviço nesse segmento aí para o hospital da Zona Norte da cidade e saiu da prestação de serviço. Os funcionários ficam e a empresa que vem, não sei se é o mesmo dono, porque às vezes acontece isso. A empresa está cheia de certidão positiva, devendo impostos federais e estaduais e isso faz com que ela não receba os créditos que tem com o governo estadual. Sai uma empresa, entra outra nova com todas as certidões certas, corretas ali, assume a responsabilidade dos funcionários e acaba recebendo os valores do Estado. Mas aí, se ficar devendo imposto de novo, fica sem certidão negativa e não consegue receber. O fato é que nós estamos vendo técnicos de enfermagem com seis meses de salários atrasados, seis meses. Eu quero crer que essa empresa não recebeu do Estado até agora. Eu quero crer que seja isso, porque se a empresa recebeu do Estado e não repassou o pagamento dos salários, é mais grave ainda para a administração da empresa, para quem está gerenciando essa empresa. Então eu quero crer que eles não receberam esse dinheiro. Se eles não receberam o dinheiro, o Estado não pagou a empresa. E outra, o Estado tem responsabilidade também, conjunta, sobre o pagamento desses servidores, porque eles fazem a atividade fim do Estado. Eles prestam o serviço da atividade fim, que é de técnica de enfermagem. Então esse Estado tem que saber se os funcionários estão recebendo ou não estão recebendo. O diretor que cuida do hospital da Zona Norte, que é esse hospital que o Valdir Adriano acabou de trazer para a gente, tem que saber se o técnico de enfermagem está recebendo ou se não está. Sabe por quê? Funcionário quando não recebe, a primeira coisa que diz é falar no corredor da empresa. Fala logo lá no corredor. Então com toda certeza, antes deles irem para a rua, eles comentaram dentro do corredor. Dentro do corredor. Então o diretor precisa saber o que está acontecendo e mais, o governo do Estado tem que pagar o salário. A gente acabou de trazer lá de Parintins um milhão e seiscentos mil reais gasto com mimos e convidados. E nós estamos vendo pais de família que estão há seis meses sem os salários, depois de terem trabalhado. E os convidados lá de Parintins sequer trabalharam, só receberam os mimos. E eles estão exigindo o salário deles. Então a gente não pode mais ver isso, já está cansativo, tá? Ah, para que já está feio. 12h24, ontem à noite um ex-presidiário foi executado com 13 tiros de pistola no Parque das Nações, na zona centro-sul da capital. A ação dos atiradores foi flagrada pelas câmeras de segurança de uma casa ali da rua. O Valdir Adriana que conta para a gente os detalhes. Valdir. Pois é, Márcia, esse crime aconteceu ontem à noite aqui na Rua Brasil, no bairro Parque das Nações, na zona centro-sul de Manaus. Conforme relatos de policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima estava sentada bem aqui, na calçada dessa igreja, quando foi surpreendido pela ação de pelo menos quatro suspeitos que desceram de um carro de modelo e placas não identificados. Eles atiraram pelo menos 13 vezes contra esse jovem de 22 anos, identificado como Wesley Coelho de Oliveira. Ele morreu praticamente na hora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, chegou a ser acionado, mas a vítima já estava em óbito aqui no local. O corpo dele, inclusive, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e já foi liberado nessa manhã para o velório com familiares. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga esse caso, mas até agora não tem pistas dos atiradores que mataram esse rapaz de 22 anos aqui na Rua Brasil, do Parque das Nações. Sabe-se até agora que as câmeras de segurança de uma casa aqui em frente a essa igreja registraram o momento em que os atiradores mataram esse rapaz de 22 anos e que ele, supostamente, segundo a polícia, teria envolvimento com o tráfico de drogas no passado. E, segundo familiares, confirmaram essa informação também e teriam dito à polícia que ele estava tentando se redimir e também sair dessa vida quando esse crime aconteceu. Valdir Adriano para o programa Agora. Obrigada, Valdir Adriano. É muito feio, né? É muito triste a gente ver uma situação como essa. A gente está vendo um homem que estava trabalhando, estava esperando o Macarona para poder ir para o trabalho. Essa é a informação que a produção tem, que o Valdir trouxe para a gente aqui e foi executado com 13 tiros. Foram 18 disparos. 18. 13 acertaram a vítima. 13 tiros acertaram esse homem. Morreu na hora, obviamente. Agora, já tinha passagem pela polícia por dois crimes. A cabeça dele foi estourada de tanto tiro. Eles atiraram mesmo para poder matar. Ou seja, não tinha como escapar disso tudo. Mais uma vez, um crime com característica de execução, infelizmente. Uma tristeza, gente. Que mundo é esse, né? Olha aí, ó. Que mundo é esse? E, gente, era 7h55. É esse o horário? Confirma comigo, diretor. Acho que estava lá na tela. Eram 7h55. E sabe qual é a saída disso? Não entrar nessa vida, né? Não pode entrar nessa vida. Aparece bem no finalzinho o horário ali. Acho que era 19h55. 7h55 da noite. Gente, não pode. Olha só o que é isso. Não tem volta. A família dele toda parece que era envolvida com crime. Não sei se realmente confirma essa história. Mas a gente vê mais uma pessoa que foi morta, foi assassinada, executada. 13 tiros acertaram esse homem. Tá aí, ó. 19h55. 7h55 da noite. E a gente vê mais uma vez essa fatalidade. Uma pessoa sendo assassinada com essa brutalidade toda. Uma brutalidade. 12h27. A polícia prendeu um trio por receptação e adulteração de veículos. Foram recuperados três carros com restrições de roubo. Valdir, que sai cedo para acompanhar essa ronda policial e trazer as informações para a gente, também acompanhou esse caso e traz os detalhes. Valdir. Pois é, Márcia. Três homens foram presos suspeitos de integrar uma organização criminosa responsável por adulterar veículos. Inclusive, os policiais civis receberam uma denúncia anônima. E lá, na oficina, foi encontrado todo esse arsenal aqui. São pinos de adulteração de chassi de veículos. Todos eles foram apresentados também aqui na sede da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. E passar detalhes sobre esse caso, na realidade, foi vocês que estavam já investigando, né, delegado? Bom, recebemos a delação, né, por meio do disco de denúncia da delegacia, né, especializada, informando que haveria lá um veículo nessa oficina que estava com adulterado, era clonado, né. Então, a equipe de policiais se deslocou para lá, realizou campana e verificou o veículo lá na frente da oficina. Dado o momento, o Alex, que foi flagranteado e apresentado aqui pra gente, o Alex chegou, pegou o carro, né, foi quando foi abordado pelos policiais e ali eles fizeram a conferência e viram que o carro estava de fato adulterado. Convidos, chassi, né, dentre outros detalhes, já estavam com informações de outro veículo. Em seguida, se deslocaram para a oficina e dentro da oficina encontraram o Crossfox também já adulterado e o Palio no processo de adulteração, né, inclusive já tinha sido até pintado de outra cor, diferente da original. E com isso, logo em seguida, o Eric, o terceiro flagranteado, estava chegando com os vidros que iam ser colocados no carro, motivo pelo qual os três foram flagranteados aqui pela adulteração, pela receptação e pela associação criminosa. Então, era uma oficina comum, né, uma oficina normal, que também realizava serviços diversos, porém, também tinha essa parte ilícita, que era da remarcação ilegal desses chassis. Esse flagrante, Márcia, aconteceu lá no bairro do Coroado, agora os três vão ser encaminhados à audiência de custódia e esperar aí que a autoridade mantenha os três atrás das grades. Valdir Adriano para o programa agora. Obrigada, Valdir. Rapidamente a gente vai trazer mais uma informação, dessa vez com o Bruno Fonseca, sobre um acidente de trânsito, o motoqueiro acabou morrendo. Bruno, traz os detalhes. Olá, Márcia, é isso mesmo. O militar da aeronáutica e ex-jogador de futebol, Harrison Souza, de 21 anos, morreu depois de perder o controle da motocicleta em que ele pilotava e cair no barranco. O acidente aconteceu no Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, quando o motociclista teria tentado desviar de um carro que invadiu a contramão na noite dessa terça-feira. Segundo testemunhas, Márcia, o ex-jogador descia uma ladeira na Avenida Coraçal, quando um carro em alta velocidade invadiu a contramão por volta das 10h30 da noite. O militar estava sozinho na moto e desviou para não colidir de frente com o veículo, mas acabou perdendo o controle da motocicleta e foi lançado para um barranco no lado direito da via. Harrison estava sem capacete e sofreu ferimentos leves. Ele estava em um aniversário com a esposa e estava indo buscar um amigo na rua das proximidades ali do aniversário. Ele era lotado na polícia da aeronáutica. Bruno Fonseca, parou agora. Obrigada, Bruno. O velório dele está acontecendo na igreja São Pio, nas proximidades de onde aconteceu o acidente. 12h31, o programa da comunidade está terminando agora.